Música Esse é o produto da reforma agrária, hein? A área de assentamento MST, Bataí e Vigirante de Rondônia Música Música A gente somos do Rio Grande do Norte e a gente trouxe um pouco da cultura que a gente produz lá tipo farinha de mandioca, goma, batata, coco seco, maracujá, limão, sal grosso, gerimum, feijão e a gente está aqui para mostrar um pouco do que a gente produz nos nossos assentamentos e acampamentos Música Nós trouxemos um pouquinho de cada coisa da agricultura familiar nós temos abacaxi, que é lá da minha comunidade tem banana também que é de lá tem esse mamão que é lá mais da comunidade o pessoal ali da Agrovila 2 no mercado não tem essa grande diversidade mesmo que tenha um pouco de diversidade não tem a qualidade que tem esses produtos que esses produtos praticamente não tem nenhum insumo de fora das propriedades então não tem agrotóxicos Para nós das cooperativas do Paraná e dos assentamentos do Paraná a feira tem uma grande importância no sentido de propagandear e mostrar para a sociedade os nossos produtos e também para divulgar o processo que o MST defende que é o processo de produção limpa, sem uso de agrotóxicos produção agroecológica A sociedade e a população de São Paulo já demonstrou esse interesse na primeira feira pelos produtos da reforma agrária e esperamos que também venham para essa segunda feira conhecer os produtos da reforma agrária apreciar, experimentar e também adquirir esses produtos Música Esse ano a gente está com uma equipe de 800 ou seja, são 800 pessoas de todos os estados que estão presentes então a produção também esse ano ela dobra então a gente está aí com uma perspectiva em torno das 250 toneladas de produto então as culinárias da terra o pessoal veio preparado esse ano para conseguir manter a altura do esperado em 2015 e manter esse ano 2017 também toda a culinária funcionando em pleno vapor durante os quatro dias Pela segunda vez o MST traz para São Paulo a Feira Nacional da Reforma Agrária a feira que acontece já no cotidiano do nosso movimento nos municípios, nos estados então já é uma prática inclusive porque é um traço da nossa cultura a feira essa comercialização direta mas vir para São Paulo com os produtos da reforma agrária traz como objetivo sobretudo dialogar com a sociedade sobre a importância e a necessidade da reforma agrária e a feira também se apresenta como fruto como resultado de todo um processo de luta de organização dos trabalhadores e trabalhadoras sem terra em todo o país Música 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 Música